Música Pastor Rodrigo, você esteve no início principalmente, o que representa voltar hoje aqui com esses 10 anos? Graças a Paz, pra mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação, porque é como se passasse um filme na nossa memória, poder rever os amigos, poder ver que tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor, com seriedade, com honestidade, com oração, Deus cumpriu os propósitos dele e poder ver essa igreja hoje desse tamanho abençoada, com todos os ministérios funcionando pra nós é um motivo de muita alegria. Deixa uma mensagem pro pessoal que não pôde vir aqui hoje. Olha, pra você que não pôde estar aqui hoje, eu quero pedir que Deus continue abençoando a sua vida, que você esteja envolvido com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, que eu tenho certeza que lá no futuro você vai olhar e vai ver que Deus honrou a sua fé e a sua disposição. Amém? Música Música Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, E os meus desejos só me levam para o mal, Estou cansado de cair e levantar, Já não tenho forças e preciso ser guiado, Sou miserável, o pior dos pecadores, E por isso eu suplico, Eu preciso ser somente Teu. Pai Celeste, Pai Celeste, eu clamo agora pela fé, Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus, Quero ter completa dependência em Ti, E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim, Eu preciso ser somente Teu. Senhor Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, E os meus desejos só me levam para o mal, Estou cansado de cair e levantar, Já não tenho forças e preciso ser guiado, Sou miserável, o pior dos pecadores, E por isso eu suplico, Eu preciso ser somente Teu. Pai Celeste, eu clamo agora pela fé, Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus, Quero ter completa dependência em Ti, E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim, Eu preciso ser somente Teu. Senhor Pai Celeste, eu clamo agora pela fé, Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus, Deus, Quero ter completa dependência em Ti, E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim, Eu preciso ser somente Teu. Senhor Senhor Amém.